Ah, aqui, aqui, aqui é o mercado, né? Ah, aqui embaixo mesmo, porra. Um a menos, um a menos em verdantos, tá? Um a menos em verdantos. É. Eu posso dar só sete, sete e quarenta e... Caralho, tá indo dois equipos pra lá, velho. Tu acha que pode me ajudar aqui? O amigo dele quer vingar a ilha, velho. Tô arranhando, né? Tô indo, tô indo, tô indo. Aficião, tem uma equipe inimiga de caçando. Caído, velho. Já me piora, sim. Eu ainda estou vivo. Ele, 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 ele caiu aqui, mano. Você vai fazer isso. É da puta, velho. O cara era bom, o cara era bom, velho. O cara era bom. O cara, o cara não era aqui. O cara era bom. O cara era bom. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Isso que eu chamo de amigo, hein, velho. Vingou a morte do amigo dele mesmo. Doce meu tio, derri de mim. Vamo lá. Vamo, eu não vou. Você pode praticar a sua mira enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça. Uma pedra bem jogada também. Não, velho. Não sou o cara, não. O cara que me matou foi amigo do cara que eu matei, velho. De um ar, velho. Foi não, foi não, foi não. Foi não. Eu tava atrás dele. Aquele, aquele cara que tava atirando em você, ele, ele morreu aqui. O cara do... Que tava do helicóptero. O helicóptero atropelou ele aqui. Escuta, soldado. Ganha aqui, você volta pra linha de frente. Tem outro time aqui, pô. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a sua liberdade. Você tá voltando pra linha de frente. Você mereceu. Nossa, sem caçada ainda, mamaiaga. É, a caçada que eu queria pegar. Vambora. Pegado. Pegou o carrinho, ele vai te salvar aí, velho. Deu jeito. Caramba, aí. Tô tranquilo aqui. Ah, tem gente aqui, velho. Vem pra caralho. Que foi? Eita, porra. Agora sai um pouquinho aí, que eu chego já. Já chegando. Onde é que esse malo tá, velho? Alvo da caçada é identificado. Dá um jeito neles. O inimigo perdeu seu rapim. Você tá salvo. Tá bom. Vamos lá. Pera aí, mãe. Eu sou dispensável. Vambora. Porra, mãe. Vai, arado, meu. Eu tava tudo, eu acho que eu não vou ter. O seu companheiro de equipe foi enviado por Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Vamos lá. O seu companheiro de equipe foi enviado por Gulag. Pela de equipe foi enviado por... Não. Não. z Atenção, o seu aliado levou um sacode, voltando para a base. Só sobrou você, resolve a guerra. Ataquei o inimigo, cubram! Tem gente camperando aqui dentro. Vambora. Acabou o tempo, o objetivo avaliou. Ah, foda-se. O que é isso, velho? Marca a loja mesmo, velho, que coisa, velho. O que dá para mim? Ah, para frente, caralho. Marquei um equipamento, achei um veículo. Posto de socorro marcado. Caixa de armamento indo até você. Ah, toma. Vambora. Engaixem-gando. Zona segura realocada. Ah, por que feliz, eu peguei as pernas. Vamos lá. Fica de boa aí, meu amigo. Vamos salvar o jogador, cara. Não tem loja, meu. Vai lá, que mata aí. Loja, velho. Loja. Loja. Você é mais seguro que vem. Onde tem razinho para dentro do convite? Claro. Vai voltar lá, hein, Cleber? Tem que voltar lá. Vai pra lá. Você só viu como é que estava quem play lá, né? Vou pegar a carteira lá. Você viu que tinha um cara lá, né? Meio aí. Peguei um pego em curto só para... Será que o cara está com a casa até agora? Não está não Aquele não está não Aqui, pega isso Pega isso Vambora 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 Lui, deixa ai que eu peguei ali por favor Bota um pouco agora Vambora 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 Aqui, pega isso Acho que é uma reserva aqui Aqui, pega isso Acho que não é dinheiro pra caralho Levei tiro aqui, hein? Vambora 42, vai que está na frente aqui, na Casa da Frente? Será? Pegando Os matos aí foi? É, que pra frente que eu. Sumiu do mapa. Correu. Olha o meu cara. É só um cara? É aquele cara que tava quase ali atrás. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Placa aqui, mais. Placa aqui. Tô cegando aí. Me ajuda a marcar aqui. Eu tô fazendo um recon. Olha o caminhão chegando aí. Inimigo chegando na A.O. Desceram aqui. Eu tô ligado. Só um. Contrato concluído. Inteligência segurada. Só um cara, Matheus. A gente tá falando mais. Pelo que eu metemos. Não areando as galhas. É um só não. Tem mais. Aqui atrás. Atrás de mim. Ele deu a volta. 17 metros aqui, ó. Em cima de mim. Tô vendo lá, ó. Sem colete. Sem colete. Tem a área de sua frente. Correu pra caralho. Gás se aproximando. Correu pra cá, velho. Pegou o caminhão, ó lá. Tem cara aqui na frente, Mabaiaga. Correu, ué. Sabia que ele ia morrer. Ó, aqui tem gente, Mabaiaga. Cuidado, ó. Aquele aqui tem gente. A gente segue daqui. É aquele cara. Ele tá marcando aí. Você vai levar isso na empada dele. Com certeza. Com certeza que você vai levar isso na empada desse cara. É, o carinha pegou a coroinha lá atrás. Você vai ver quando eu voltar. Uma tensa de raiva, né? Ele vai ter que passar aqui, né? Ele vai ter que passar aqui, né? A gente tá pegando o carro. Pegou o caminhão, lógico. Caramba, eu ainda não matei ninguém, velho. Isso que eu não tô com o main sniper, tá? Vambora. Pegue esse reconquista pra ver o que vai dar. Tem gente comigo aqui. É você que entrou aqui? Vante inimigo acima. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Quer ir lá? Vé, tinha gente que ir na frente. Tem um drone aqui, velho. Tem um drone. Tem um drone que vai dar. Bombeira, drone, hein? Tinha gente que ir pra frente, velho. Não podia ir de caminhão pra lá. Mas não é a boa ideia, velho. Vante inimigo acima! Vê pra cá aqui, assim, ó. Para, vamos lá! Aqui pra cima, aqui, ó. A gente segue daqui. Chega de ordens. Ó o carrinho chegando. Dois carrinhos chegando, velho. Tem um carro atrás dele atirando no cara, velho. Você é doido demais, velho. Ó lá, ó. Você é muito doido, babaiaga. Você atirou na coroinha, o cara que tava do lado, o cara atirando na coroinha, você deixou pra lá o cara. Marcando nova zona segura. Ela caiu uma caixa ali na frente, ali. Eu comprei uma caixa aqui agora, ó. É nitlogging desse cara agora, aí. É, não sei porque ele tirou nele, velho. Você que atirou primeiro no carro dos carros, não? Pra te salvar, né? É, de todos. Será que dá pra gente ir na loja, ou é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos só pegar a direita aqui, vamos pegar a direita, vamos pegar a direita. Tem gente no gás aqui ainda, tem gente no gás aqui ainda. Tem gente aqui atrás ainda? Mas deve ser. Quebrou o vinho, vinho, vinho. Já se movendo. Vã de inimigo acima. Tá bom. Vamos lá. Tá comigo, Babayaga? Tô na oficina e tal. Tô olhando as costas que vem a gente de trás e tal. Fazer uma volta amassada, hein? Pra self, velho. Vou dar um self, vou deixar uma volta amassada aqui. Uma máscara. E um ataque. Começando a barredura de radar. Nossa, tem um aqui. A gente segue daqui. Marca aí, marca aí, meu Babayaga. Marca aí, eu marquei um. Marca dois aqui. Vamos pegar aqui na frente aqui, ó. Porque assim, ó. Tá fechando aqui pra... Mas vai fechar, ué. Vamos pra frente. Esse band avançado não pega os cara que tá ghost aqui perto, cê sabe, né? Não pega. Pega não, é? Não, não. Pode ter gente ghost aqui do nosso lado que a gente não pega. É só que tem quantos caras, pô. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze. Quinze caras que pegou no van. Ah, e são vinte caras que tem no mapa, tá vendo aí, ó? Quinze, dezesseis. Dezesseis caras que pegou no van. Ora, vamo lá. É, aqui não pode esperar um pouco mais aqui. Tem a loja aqui atrás. Porra, Danielzinho. Ele não vê que a gente tá jogando, véi. Se a gente não aceitou o convite, a gente não tá jogando, carai. Pera aí, Danielzinho. Pera aí, véi. Vai lá, babaiaga. Pode não, a gente tem que ir. Ok. A gente sabe que tem um cara aqui em cima, né? Num pinho amarelo. É aquele que a gente sabe, né? Ele vai ficar ali. Enfimamento indo até você. Não, eu tenho que ficar ali. Não dá pra ver, não, daqui. A gente tem que ficar ali, mano. 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 Não, tem que ficar ali, mano. Tem que vir por aqui, ó. A gente segue daqui. Pegando cover. Vamos com gás, né? Vamos ter que esperar esses caras aí, pô. Porque se ele avançar também, ele vai dar o gate aqui na gente. Vamos esperar o gás. Vamos esperar o gás, hein? Pode ir vindo de trás aqui, hein? Sempre vem, hein? Você tá no abertão aí, velho. Vou colocar um mais deitado aqui na pedra, velho. Vou ficar aqui na pedra. Tem munição de assalto aí, Mbobaiago? Tá cheio? Não, não. Tô com 39 no peito. 139. Tá bom, então. Tô com 120. Vamos focar a esquerda, né? Tá. Aqui, ó. Na frente aqui, ó. Eu pego você. Deixa ele. Não, atira não, atira não, atira não. Atira não. Aqui, ó. Ah, fale aí. Tira o que eu tenho de ser. Me derrubou. Toque me. Abaixa! Valeu. Movendo o pessoal. Ainda vai tomar os caras da esquerda agora. Vamos ter que pegar os caras aqui, velho. Os caras da esquerda ali, caralho. Bante inimigo acima. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Aqui é carregador 20, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Não, lida. Você vai ver quando eu voltar. Você vai ver quando eu voltar. Você vai ver quando eu voltar. Vamos ter esquerda aqui, babaiaga. Vamos aproveitar, velho. Tentar, velho. Nossa chance. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ninguém vê nós, né? Tem caixa aqui, velho. E ela se aproximando. Ameaça derrubada. Algo marcado. A gente segue daqui. São só dez. Vem, babaiaga. Tô aqui, morro. Você, pô. Tem uns caras atirando aí. Tem cara aí, daí. Eu pego você. Eu pego você. Põe lá. Acabou a condição. Tem que jogar atividade. O cara tem que estar aqui numa condição aqui. Vamos para a zona segura. Acabou a munição, vai dormir. Tem aqui, aqui tem. Caixa de munição aqui, ó. Pega isso. Aqui. Pega isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Covil, tá me ouvindo? Oi? O círculo tá se fechando. Copiado, banca avançado. Entrando na A.O. Escaneando atrás de inimigos. Tô pegando esquerda, hein? Vou manter a direita que eu pego esquerda aqui. Estrela atrás, banca avançado. Estrela atrás, banca avançado. Gás se aproximando. Real o final da zona segura. Pegou os caminhos aqui, nossa. Pegou alguém, hein? Cá chegando Você tá no top 5 Traz a vitória pra casa Vai pegar na C, vai pegar na C, vai pegar na C que eu tô com cobertura Movendo posição Ah papai, o que você deixa com o pai que o pai destrói? Deixa com o pai que o pai destrói 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 Deixa com o papai que o papai tá em você, irmão papai Mába. Andrei. Andrei. Ayaaga. Olhe isso, babaiaga. Olha isso, babaiaga. Olha isso, babaiaga. Olha isso, babaiaga. Era um shield. eu só matei os outros